A tarde da última terça-feira foi marcada por mais uma sessão ordinária na Câmara Municipal de São João Del Rey. Outros projetos que também foi devolvido, que estava na pauta e foi devolvido pela Prefeitura, que foi o fala sobre um pouquinho das regras sobre o transporte escolar privado do município. Então esse projeto está sendo amplamente debatido, conversado com as pessoas de várias entidades para que esse projeto possa retornar de novo ao município e possa ser apreciado. O projeto que reparcelava as parcelas das faturas dos devedores do Damae deu muita polêmica em seu primeiro turno. Esse projeto de reparcelamento foram levantadas algumas questões aqui pelas vereadoras ali, vereadoras Anete e outros vereadores, sobre a relação do Damae e a Prefeitura em São João Del Rey. Infelizmente nós temos várias reclamações do Damae. Cito, hoje tive uma reunião com o diretor do Damae e a subida de São João Mourão com o Rújo de Magalhães continua vazando água. Então já são problemas crônicos há mais de um mês vazando água. Lá na Praça dos Montes, depois de nove meses, resolveu esse final de semana um problema de água. Nós temos falta de água no Bela Vista, problema de esgoto entrando nas casas das pessoas lá no bairro da Coab. E assim, nos quatro cantos das cidades existe problema com o Damae. Então foi pedido uma audiência pelo vereador Geraldo Terço para que a gente possa chamar o prefeito e discutir. Achar uma solução definitiva para o Damae, porque o que não pode é continuar essa má gestão que está hoje prevalecendo dentro do Damae. Na realidade, eu fui contra hoje, mas eu tinha votado anteriormente a favor do parcelamento dos que estão devedores do Damae. Mas um parcelamento, agora com reparcelamento, se nós discutimos que o Damae hoje é uma instituição que precisa de dinheiro, se nós estamos parcelando, tirando todas as multas e juros, como que ele vai começar a arrecadar mais dinheiro se ele está precisando de dinheiro? Então ficou realmente uma discussão bastante crítica, uma discussão bastante contundente. E eu até, oportunamente, eu até pedi que fosse possível a presença do diretor do Damae junto com o prefeito para a gente discutir a solução para o Damae, que eu tenho sido um crítico ferrenho na administração e na gestão do Damae. Não aos funcionários, mas pela situação com que o Damae vem se apresentando ao longo desse primeiro meu mandato. Na verdade, as pessoas reclamam muito do funcionamento do Damae. E com razão, o Damae está funcionando de forma precária. Só que esses projetos como o de hoje, que foi enviado para a Câmara, reparcela quem já parcelou e ainda tira juros, multa, coisa que nem tinha no projeto anterior. Então fica se dando benefício para quem, na verdade, não está pagando a conta em dia. E aí o Damae fica sem dinheiro, o Damae não funciona sem dinheiro, e aí cada vez mais o serviço da instituição vai ficando prejudicado. Então, assim, eu fui contra esse projeto porque quem paga em dia a conta de água não tem benefício. Então é claro que eu sou a favor de parcelar, como foi votado aqui, eu fui a favor. Agora, tirou multa na última, agora não dá para a gente ficar toda vez, todo ano, ficar tirando juros, multa, enquanto o Damae só vai piorando o seu serviço e quem sofre é a população. Então, por ser responsável com o Damae, eu votei contrário a esse tipo de parcelamento, porque eu acho que só prejudica, não é nem só o Damae, é a população que fica prejudicada com o serviço dele. Além disso, vários projetos que autorizavam o repasse de verbas para instituições são joanenses também foram votados em primeiro turno. Hoje já tivemos alguns projetos aqui polêmicos, que tiveram grandes debates aqui entre os vereadores. Entre eles, são os três projetos de termo de colaboração entre a Prefeitura e algumas entidades. Cito elas, o Albergue Santo Antônio, a Associação de Portadores de Diabetes e o Atlético Clube. O Albergue Santo Antônio foi um acordo político de um deputado, que fez um acordo em São João del Rei e está repassando recursos para a Albergue Santo Antônio, que é 50 mil. Tem outros projetos que vão estar chegando na casa também, que eu posso ir adiantando. A Casa Padre Pedro irá receber 100 mil, a APAI 50 mil, as Obras Sociais lá do Sul dos Montes, que é 50 mil para poder ajudar na restauração da Igreja do Sul Bojizo do Monte, que também vai receber 50 mil. E agora a Albergue já está recebendo 50 mil. Então todos os três projetos foram apreciados pelos vereadores, foi votado em primeiro turno e logo mais nas próximas reuniões eles voltarão para ser aprovado em segundo turno. Nós tivemos também o projeto 7248, que é também recurso de colaboração entre a Prefeitura e a Orquestra Popular Livre, que foi pedido o adiamento pelo vereador e foi concedido para que ele possa estudar mais, e saber de onde é essa entidade, para que os vereadores tenham mais firmeza em votar esse recurso. Pediu o adiamento porque eu gostaria que algum membro da orquestra ou de alguma direção viesse para me explicar, porque realmente, diante do que eu conheço das orquestras onde eu rei, a Lira São Joanense, a Orquestra Beiro Baço, que nunca tiveram um valor tão alto em cima desse repasse. Então eu gostaria que tivesse a presença de alguém da orquestra para me elucidar qual é a finalidade, qual o valor que essa orquestra contribui no nosso entendimento na questão da musicalidade.